O meu trabalho, basicamente, envolve um elemento inserido em formas orgânicas. Seria tanto um homem ou mulher, como alguns elementos orgânicos. Geralmente, eu exploro formas geométricas ou abstrata também. No caso, eu insiro esses elementos em um personagem. Basicamente, é isso que eu tenho feito na rua. Também, atualmente, tenho tentado explorar algumas coisas como tela. É algo bem recente para mim também. Comecei de um tempo para cá. E estou aí tentando pintar madeira, esse tipo de suporte com shape também. E o meu início também, na pintura, eu comecei através do skate. Eu andava de skate nos anos 90, mais ou menos. E me envolvi com a pichação. Me envolvi com a pichação, andava com um grupo e comecei a pichar. Então, basicamente, como a maioria dos grafiteiros. Só que eu já desenhava, desenho aqui, já desenhava, sempre desenhei na escola. Mangá, sempre pegava revista de mangá, copiava, Cavaleiro dos Olímpicos, as coisas e tal. E já tinha interesse pelo grafite. Vi alguns grafites na cidade de alguns caras que, atualmente, não pintam mais com o Piquinho, o Freu Careca e tal. E tive curiosidade de aprender aqui. Tive curiosidade, comecei, peguei, comecei a piscar aqui e ali. Acabei conhecendo outros artistas, né, que foram me dando alguns toques, me auxiliando em algumas coisas. E daí comecei a fazer. Comecei a fazer de alguma forma meio desprecente, só por hobby no começo e tal, nada muito sério. Aí, hoje em dia, já tento fazer uma coisa mais artística, busco algumas referências, não só dentro do grafite, mas na pintura em geral também. E tento fazer com que isso realmente vire algo artístico, não simplesmente só algo esporádico, assim. Vai, pinte só e fique naquilo. Tento fazer algo profissional mesmo, crescer nisso para que, não só através do grafite, como é que isso, em telas, que isso pode futuramente, talvez, ter um reconhecimento em tela e passar isso para a tela e tal. Poder, quem sabe, vender e fazer uma exposição, quem sabe, é basicamente isso que eu busco atualmente, assim.